Fala navegante, se liga nesse vídeo que hoje é dia de delivery de pizza romana aqui no canal. Eu sou o Guilherme Jorge e este é o Descobridor dos 7 Bares, o canal pra você que é apaixonado por bares e restaurantes. E se você gosta desse tema, já vai se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho pra sempre receber notificação quando sair vídeo novo por aqui. E hoje o delivery é da Pizzaria da Moca e eu já vou aqui pedindo o delivery deles pelo iFood. E eu já tô aqui dentro do aplicativo do iFood no da Moca Pizza Shop, eles só estão disponíveis no iFood, tá? E essa da Moca Pizza Shop, eles são do mesmo dono aí daquela pizza da Moca que fica lá na Moca e também ali daquela hospedaria e da cantina que fica dentro do espaço do imigrante que eu nunca fui, mas falam que é bem legal. Eu vou pedir esse combo à la pala, que é um estilo de pizza aí mais retangular. Vem uma pizza à la cala, à la pala, não sei se tô falando certo, inclusive, um canole e uma estelinha. Sai de 58 por 49. As outras pizzas aqui, ó, pra mostrar, ó, fica na faixa de 38, 35, meio que até parecido com o delivery da Brasa Elétrica, tá? Eu vou escolher aqui uma mais simplona, que é a marguerita, pra ver como é que chega essa mais simplona, mas tem aqui, ó, de calabresa com salame, zuquini, formagem, castelões. Eu vou pedir essa mais marguerita e vou pedir um canole de doce de leite com castanha de caju, porque eu não sou bobo. Tá aqui, ó, adicionado. Agora é só esperar esse delivery chegar. Pizza chegou. Chegou em meia hora, dentro do tempo estipulado. O que não veio, não veio muito aquecido. Eu acabei tendo que dar uma esquentadinha nela, mas é delivery, é pizza, a gente sabe como que às vezes chega. Porém, ela tá bonitona aqui na minha frente. Você já vê como ela é mais diferenciada. Ela é no estilo mais retangular, né? Não é tão comum assim da gente ver essas pizzas estilo romano, né? Aqui vem um birinite aqui, que eu já vou dar um golinho já, pra molhar a palavra e facilitar ainda mais nesse vídeo. E esse canole que eu vou deixar mais pro final, pra comer. Agora, vamos começar, já, pegando essa pizza aqui, ó, esse pedaço. E olha como é que essa massa é, ó. Você vê que ela tá mais, parece, né? Está mais crocante aqui na borda. Apesar disso daí, ela é mais fininha aqui dentro. Mas ela tá assim, né? Não chegou tão aquecida. Esquentei um pouquinho aqui, mas vamos ver como é que ela tá. Ela tá gostosa. Ela poderia tá mais crocante. Se fosse lá, talvez estivesse um pouquinho melhor. Afinal de contas, é pessoalmente e tal. Mas no delivery, talvez aí eu deixar ela aquecendo um pouquinho melhor, eu tenho uma experiência melhor ainda, tá? Mas é uma massa gostosa, é uma massa leve. E apesar de você pensar, ah, não tá com tanto recheio. Ela tá assim, ó. Ela tem bastante uma massa de recheio. Eu já vi até pizzas mais caras, inclusive maiores, tendo menos recheio do que isso. Em alguns lugares com mais nome aqui em São Paulo. E eu achei uma pizza legal nessa, comendo com as mãos. Eu só gostaria que tivesse vindo aqui um guardanapo. Então hoje eu tô sem guardanapo aqui. E é massa. Tá legal. E tá um pouquinho mirradinho aqui em relação ao manjericão, né? Não é aquele manjericão estilo alfavaca e tal. É um manjericão mais normal, assim. Aquele manjericãozinho pequenininho. E tem bastante, óbvio. Mas, o que eu gosto bastante de manjericão, eu acho que poderia ter um pouquinho mais dele. Se a gente ver aqui, ó. Essa pizza, ela vem cortada em seis. Dá, eu acredito, pra uma pessoa e meia, duas pessoas, dependendo da fome. Ela é naquele mesmo estilo da Brasa Elétrica, só que ela é um pouquinho maior. Vem um pouquinho mais. Dá pra gente ver. E nesse estilo diferenciado. Lembra um pouquinho do focaccia. E aqui, ó, tem esse canole de doce de leite. O canole, na verdade, é... Muita gente aí gosta mais aí com o creme de ricota. Porém, com o doce de leite, eu acho que vai ser melhor, né? Vamos dar uma provada. Hum. É gostoso. Assim, o canole tá... Eu não sou... Eu confesso que eu não sou o expert em canoles e tal. Mas é uma sobremesa gostosa pelo combo que veio. Eu acho que no preço. Saiu 49 reais, tá? Bem honesto. Veio ainda junto com uma estela e tal. Se fosse no preço normal, assim, da pizza na faixa de 30 e tal. O próprio canole, 8 reais, assim. Ok, canole às vezes é um pouco difícil de você encontrar. Pode ser que... Ok, mas a pizza tá num preço bacana. Acho que mesmo num preço cheio dela. É interessante. Eu queria que você, navegante, comentasse. É uma polêmica aqui. Você come a bordinha da pizza ou não? Eu, particularmente, gosto bastante aí dessa bordinha da pizza. E eu vou com ela, comendo ela aqui no final, deixando esse vídeo. E vou ficando por aqui. Mas eu encontro você num próximo bar ou vídeo de delivery. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.